Chão, vai dançando como o gigante Essa aqui é nossa, essa é do diamante A galvinha com a mão no chão, vai dançando como o gigante Ô galvinha, dama aqui aí também Como o gigante, como o gigante Como o gigante, como o gigante, como o gigante Como o gigante Como o gigante, 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 como o gigante Adovina com a mão do chão, alançando com o Fugigante Toda a minha dona é de aí na frente O Fugigante, só essa é só o Fugigante O Fugigante, o Fugigante, o Fugigante O Fugigante, o Fugigante O Fugigante, o Fugigante, o Fugigante O Fugigante, o Fugigante O Fugigante, o Fugigante O Fugigante O Fugigante O Fugigante O Fugigante O que é que vai acontecer? Música E aí